Eu tenho que viajar Eu vou buscar meus sonhos, estou na mão de Deus Se cuida minha vida, vá morrer Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar, trabalhando longe de você Quando a saudade apertar, eu ligo pra meu bem querer Eu vou levar no coração, tudo que a gente viveu Tomou minha paixão, eu sou todo seu Eu vou buscar meus sonhos, estou na mão de Deus Se cuida minha vida, vá morrer Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Ainda é pra chorar, nada de tristeza Music 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 Divulgações ponto com ponto BR Eu te mandei mensagem convidando pra sair Você me respondeu, tá tudo bem passear aqui Tô te esperando E vamos àquele barzinho que a gente frequentava Que ficamos naquele dia até de madrugada Na mesa da calçada É que eu tava com saudade De você e minha metade Desde que a gente terminou Meu coração ainda não superou Pra te falar a verdade Eu tava mesmo com vontade É que você falasse pra mim Vou confessar pra que eu te chamei aqui Pra ouvir Eu te amo Na tua boca Na tua boca Me ouvi Eu te amo Não tem outra Só serve da tua boca Realiza essa fantasia boa É que eu tava com saudade De você e minha metade De você e minha metade Desde que a gente terminou Meu coração ainda não superou Pra te falar a verdade Pra te falar a verdade Eu te amo Eu te amo Eu te amo Não tem outra Não tem outra Você me dá tua boca Realiza essa fantasia boa Eu te amo Eu te amo Eu te amo Ações ponto com ponto BR A cortina fechou, o chão já terminou, foi mais uma turnê Oi do coração, peguei o avião, vou encontrar você Eu já desembarquei, as balas já peguei, é hora de ligar Hoje a gente se ama, prepara a nossa cama, acabei de chegar Ô nega linda, vem o céu, ninguém chegou Ô nega linda, vem me dar o teu amor Ô nega linda, vem me chamar de bebê Ô nega linda, como é bom amar você Ô nega linda, vem o céu, ninguém chegou Ô nega linda, vem me dar o teu amor Ô nega linda, vem me chamar de bebê Ô nega linda, como é bom amar você A cortina fechou, o chão já terminou, foi mais uma turnê Ô lindo coração, peguei o avião, vou encontrar você Eu já desembarquei, as balas já peguei, é hora de ligar Hoje a gente se ama, prepara a nossa cama, acabei de chegar Ô nega linda, vem o céu, ninguém chegou Ô nega linda, vem me dar o teu amor Ô nega linda, vem me chamar de bebê Ô nega linda, como é bom amar você Ô nega linda, vem o céu, ninguém chegou Ô nega linda, vem me dar o teu amor Ô nega linda, vem me chamar de bebê Ô nega linda, como é bom amar você Ô nega linda, vem o céu, ninguém chegou Ô nega linda, vem me dar o teu amor Ô nega linda, vem me chamar de bebê Ô nega linda, como é bom amar você Ô nega linda, vem o céu, ninguém chegou Ô nega linda, vem me dar o teu amor Ô nega linda, vem me chamar de bebê Ô nega linda, como é bom amar você Itdivulgações.com.br Para de ligar pra mim, foi você que terminou Me pediu pra dar um tempo e nesse mesmo tempo o jogo virou Olha o que aconteceu com a sua indecisão Eu já encontrei alguém que me faz muito bem e quer meu coração Eu sei que não vai ser tão fácil esquecer os momentos que a gente viveu Eu sei que você se pergunta, será que o amor que eu sentia morreu Mas hoje eu tenho certeza e com todas as letras eu posso falar Tô muito melhor sem você, foi perca de tempo de anteamar Você pensou que eu iria te esperar Mas se enganou porque o tempo muda tudo Eu sinto muito em te dizer, não tem mais jeito Se está sozinha a culpa é sua, então bem feito Eu sei que não vai ser tão fácil esquecer os momentos que a gente viveu Eu sei que não vai ser tão fácil esquecer os momentos que a gente viveu Eu sei que você se pergunta, será que o amor que eu sentia morreu Mas hoje eu tenho certeza e com todas as letras eu posso falar Tô muito melhor sem você, foi perca de tempo de anteamar Você pensou que eu iria te esperar Mas se enganou porque o tempo muda tudo Eu sinto muito em te dizer, não tem mais jeito Se está sozinha a culpa é sua, então bem feito Se está sozinha a culpa é sua, então bem feito Você pensou que eu iria te esperar Mas se enganou porque o tempo muda tudo Eu sinto muito em te dizer, não tem mais jeito Se está sozinha a culpa é sua, então bem feito Então bem feito Itdivulgações ponto com ponto BR Eu vou bater no raio X nesse meu coração Quem sabe assim eu descubro o que eu tô sentindo Não sei o que tá acontecendo Isso não tem explicação Só quero descobrir um jeito de curar a dor desse meu coração Saudade às vezes machuca e às vezes faz bem Depende do ponto de vista de quem tá sentindo No dia em que eu te conheci Como é que eu posso esquecer Se ainda tenho esperança, mas é tua lembrança que me faz sofrer Eu já fiz de tudo, já tomei remédio e não adiantou Pois essa saudade que você deixou É uma doença que tá me matando Eu vou fazer promessa Pra arrancar do peito essa solidão Se encontrar você foi a solução Se encontrar você foi a solução Volta pra mim que eu tô te esperando Eu já fiz de tudo, já tomei remédio e não adiantou Pois essa saudade que você deixou É uma doença que tá me matando Eu vou fazer promessa Pra arrancar do peito essa solidão Se encontrar você foi a solução Volta pra mim que eu tô te esperando Eu vou bater no raio X nesse meu coração Quem sabe assim eu descubro o que eu tô sentindo Não sei o que tá acontecendo Isso não tem explicação Só quero descobrir o jeito de curar a dor deste meu coração Saudade às vezes machuca E às vezes faz bem Depende do ponto de vista de quem tá sentindo No dia em que eu te conheci Como é que eu posso esquecer Se ainda tenho esperança Mas é tua lembrança que me faz sofrer Eu já fiz de tudo Já tomei remédio e não adiantou Pois essa saudade que você deixou Pois essa saudade que você deixou É uma doença que tá me matando Eu vou fazer promessa Pra arrancar do peito essa solidão Se encontrar você foi a solução Volta pra mim que eu tô te esperando Eu já fiz de tudo Já tomei remédio e não adiantou Pois essa saudade que você deixou É uma doença que tá me matando Eu vou fazer promessa Pra arrancar do peito essa solidão Se encontrar você foi a solução Volta pra mim que eu tô te esperando E tem divulgações ponto com ponto BR Eu vou bater o raio-x no meu coração Quem sabe assim eu descubro o que eu tô sentindo Ou sei o que tá acontecendo Isso não tem explicação Só quero descobrir um jeito de curar a dor deste meu coração Saudade às vezes machuca e às vezes faz bem Depende do ponto de vista de quem tá sentindo O dia que eu te conheci Como é que posso esquecer Se ainda tenho esperança Mas é tua lembrança que me faz sofrer Eu já fiz de tudo Já tomei remédio e não adiantou Pois essa saudade que você deixou É uma doença que tá me matando Vou fazer promessa Vou fazer promessa Pra arrancar do peito essa solidão Se encontrar você foi a solução Volta pra mim que eu tô te esperando Eu já fiz de tudo Eu já fiz de tudo Eu já fiz de tudo Já tomei remédio e não adiantou Pois essa saudade que você deixou É uma doença que tá me matando Vou fazer promessa Pra arrancar do peito essa solidão Se encontrar você foi a solução Volta pra mim que eu tô te esperando Eu vou bater um raio-x no meu coração Quem sabe é assim eu descubro o que eu tô sentindo Não sei o que tá acontecendo Isso não tem explicação Só quero descobrir um jeito De curar a dor deste meu coração Saudade às vezes machuca E às vezes faz bem Depende do ponto de vista De quem tá sentindo O dia que eu te conheci Como é que posso esquecer Se ainda tenho esperança Mas é tua lembrança Que me faz sofrer Eu já fiz de tudo Já tomei remédio e não adiantou Pois essa saudade que você deixou É uma doença que tá me matando É uma doença que tá me matando Vou fazer promessa Pra arrancar do peito essa solidão Se encontrar você foi a solução Volta pra mim que eu tô te esperando Eu já fiz de tudo Já tomei remédio e não adiantou Pois essa saudade que você deixou É uma doença que tá me matando Vou fazer promessa Pra arrancar do peito essa solidão Se encontrar você foi a solução Volta pra mim que eu tô te esperando It divulgações ponto com ponto BR Deixa confidencial Mas fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido Fatalizando hein Segura E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredos Só porque estou te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidencial Mas fica comigo Fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Mas fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido Se alguém perguntar Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidencial Deixa confidencial Mas fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Mas fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido 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 Os que nem éAK Tá fazendo tanto brilho E não tem ninguém para me aquecer O amor não desafio É um livro que eu quero ler Vale a pena esperar Nunca é tarde para amar E uma hora o amor bate na porta Quando isso acontecer eu vou sorrir E te dizer que o tempo foi a melhor resposta Eu vou encontrar Alguém que aceite os meus defeitos Que saiba me amar Direito que não seja uma ilusão Eu vou encontrar Alguém para não ser uma despedida Que até do outro lado da vida Não largue o meu coração Alô Bernardo Perreta, tamo junto! Tá fazendo tanto frio Que não tem ninguém para me aquecer E o amor não desafio É um livro que eu quero ler Vale a pena esperar Nunca é tarde para amar E uma hora o amor bate na porta Ai, ai, ai Quando isso acontecer eu vou sorrir E te dizer que o tempo foi a melhor resposta Eu vou encontrar Alguém que aceite os meus defeitos Que saiba me amar Direito que não seja uma ilusão Eu vou encontrar Alguém para não ser uma despedida Que até do outro lado da vida E até do outro lado da vida E até do outro lado da vida Eu vou encontrar Alguém que aceite os meus defeitos Que saiba me amar Direito que não seja uma ilusão Eu vou encontrar Alguém para não ser uma despedida 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 Amorando num novo endereço Ex-amigo no seu novo emprego Nem lembra mais de nós Eu aqui nessa cidadezinha Levanta aquela mesma vidinha Que cê não aguentava mais Foi buscar um futuro melhor, deixou meu coração na pior Se não achar nada bom por aí, lembra de mim Que eu tô aqui, tô torcendo pra você ficar bem Tudo tipo na sua vida, mas se deu e sinaliza Tô torcendo pra você ficar bem Mas qualquer coisa me avisa, se deu e melhor ainda Tô torcendo pra você ficar bem Chama Gaiteiro! Foi buscar um futuro melhor, deixou meu coração na pior Se não achar nada bom por aí, lembra de mim Que eu tô aqui, tô torcendo pra você ficar bem Tudo tipo na sua vida, mas se deu e sinaliza Tô torcendo pra você ficar bem Mas qualquer coisa me avisa, se deu e melhor ainda Tô torcendo pra você ficar bem Bem pertinho na minha vida Tô torcendo pra você ficar bem Itdivulgações.com.br Mais uma minha hein Com a sua indecisão, eu já encontrei alguém Que me faz muito bem, que me faz muito bem Que é meu coração Eu sei que não vai ser tão fácil Esquecer os momentos que a gente viveu Eu sei que você se pergunta Será que o amor que eu sentia morreu? E hoje eu tenho certeza E com todas as letras eu posso falar Tô muito melhor sem você Foi perca de tempo de a te amar Você pensou que eu iria te esperar Mas se enganou porque o tempo muda tudo Eu sinto muito em te dizer Não tem mais jeito Se está sozinha com o pé sua Então vem feito Eu sei que não vai ser tão fácil Esquecer os momentos que a gente viveu Eu sei que você se pergunta Será que o amor que eu sentia morreu? E hoje eu tenho certeza E com todas as letras eu posso falar Tô muito melhor sem você Foi perca de tempo de a te amar Você pensou que eu iria te esperar Mas se enganou porque o tempo muda tudo Eu sinto muito em te dizer Não tem mais jeito Se está sozinha com o pé sua Então vem feito Você pensou que eu iria te esperar Mas se enganou porque o tempo muda tudo Eu sinto muito em te dizer Não tem mais jeito Não tem mais jeito Se está sozinha com o pé sua Então vem feito Então vem feito Itdivulgações ponto com ponto BR Tchau Tchau Tchau